A história se repete. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje Gênesis capítulo 26, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para você nos acompanhar em nossas redes sociais, porque através delas você vai poder ter acesso aos dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você será abençoado. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, hoje no caso o capítulo 26, antes de dar sequência aqui no estudo. Eu gostaria de começar esse estudo um pouquinho diferente citando Edmund Burke, um político e filósofo irlandês que viveu no século XVIII e ele dizia que o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E isso vem ao encontro exatamente desse texto hoje do capítulo 26. Se você der uma olhadinha ali no capítulo 20, no capítulo 21, o capítulo 20 e 21 aqui de Gênesis, se você tirar a história ali do nascimento de Isaac, que está no início do capítulo, e depois a respeito de Abraão expulsar Agar e Ismael, então que vai ali no capítulo 21. Se você ler o capítulo 20 e 21 e excluir o capítulo 21 do versículo 1 até o versículo 21, você vai perceber, portanto, que a história se repete. Por isso, eu quero ler com vocês a partir do versículo 22, e nós leremos do versículo 22 até o versículo 33, que diz assim o texto bíblico. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo, veio a ele e a Bimelec de gerar com Auzat, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhe perguntou, Por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam, Vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos, Façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal assim como nada te fizemos, Mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram o juramento. Depois Isaac os despediu e partiu em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac falaram-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, Não achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba. E por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Portanto, nós percebemos a origem desse nome Berseba agora aqui com Isaac. Quando nós lemos esse mesmo nome Berseba, como falamos aqui no capítulo 20 e 21, vamos ver essa mesma citação, desse mesmo lugar, de Gerar, as mesmas coisas que acontecem aqui no capítulo 26. Nós vemos então no capítulo 20 e no capítulo 21. Capítulo 21 a partir do versículo 22. A gente percebe algumas coisas aqui que é necessário nós lembrarmos se você ler aqui no capítulo 20, versículo 2. Capítulo 20, versículo 2, diz assim, Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimelec, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Portanto, nós vemos aqui o nome Abimelec. Depois, no capítulo 21, versículo 22, vai falar, Naquela ocasião, Abimelec, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. Portanto, agora nós vemos o nome de Abimelec e Ficol na história de Abraão. E agora, e aí eu preciso lembrar, portanto, que foi próximo aí do nascimento e do desmame de Isaac, portanto, Isaac deveria ter três anos. E nessa ocasião em que nós estamos lendo, Abraão já era morto. Isaac nasceu quando Abraão tinha cem anos, portanto, esse fato que nós lemos aqui do capítulo 20 e 21, foi entre os cem anos, porque aconteceu ali, dele estar em Gerar, ali, naquele período que antecede o nascimento de Isaac, e depois, posterior ao nascimento de Isaac, e essa expulsão aí de Agar e de Ismael, que era quando Isaac tinha cerca de três anos. Sabemos, como nós já lemos, então, ontem, que no capítulo 25, que Abraão morreu com 175 anos, portanto, passaram-se mais de 70 anos desse fato que aconteceu com Abraão, e agora a história se repete. E o que eu quero trazer aqui? Se você lê aqui, então, no capítulo 26, versículo 26, vai falar, porque aquele tempo veio Abimeleque de Gerar com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, comandante de seus exércitos. Se a gente for reparar, a gente vai perceber que os nomes aqui, tanto de Abimeleque quanto de Ficol, são semelhantes, porém, aconteceu 70 anos antes com Abraão, e, por isso, é bem provável que esse nome não seja um nome de uma pessoa, mas um cargo. Assim como o faraó não era o nome da pessoa, mas um cargo, Abimeleque também é um cargo, Ficol também é um cargo. Portanto, a gente precisa ficar atento a isso aqui nessa história. Mas o que é necessário a gente trazer aqui? A gente vai perceber, como foi falado aqui já anteriormente nesse estudo de hoje, que é a história que se repete. A diferença é que Abimeleque aqui do capítulo 26, ele não toma por mulher a Rebeca, da mesma forma como Abimeleque do capítulo 21 vai tomar, então, Sara por esposa. Aliás, desculpa, no 21 não, no 20, no 20 é que ele vai tomar a Sara capítulo 20, Gênesis capítulo 20, é que Abimeleque vai tomar Sara por esposa, e aqui no capítulo 26, o Abimeleque não toma a Rebeca como esposa. Mas os dois são movidos por medo. Portanto, as mesmas coisas aconteceram. Os dois Abimeleques, e aí eu estou tratando Abimeleque como pessoas distintas, sendo Abimeleque o nome de um cargo, portanto, Abimeleque, os dois, tanto do capítulo 21, quanto do capítulo 26, reconhecem que o Senhor está com esse povo. Ali no capítulo 21, Abraão, aqui no capítulo 26, Isaac. E a forma como o Senhor os tem abençoado por conta do propósito de Deus para com eles. Abraão, Isaac, posteriormente Jacó, que é de onde vai surgir o povo de Israel. Portanto, nós precisamos perceber essa promessa do Senhor. Aqui no capítulo 26, a gente percebe que o Senhor fala com Isaac duas vezes nesse capítulo. A primeira vez falando para Isaac não descer para o Egito, mas permanecer em Gerar. Por quê? Porque o Senhor falou que o abençoaria, portanto, ele não deveria temer. Apesar dele permanecer aí, eu quero ler aqui, então, versículo 2, capítulo 26, versículo 2, fala, O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra, permaneça nesta terra, mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e lhes darei todas essas terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Portanto, Isaac vai permanecer em Gerar, mas ele vai ter medo e vai, apesar da palavra do Senhor, ele vai ter esse medo e vai, então, falar que a Rebeca é a sua irmã e não a sua esposa. Abimelec vai perceber isso e aí não vai tomar ela por mulher e vai proibir que qualquer um do povo faça mal tanto a ele quanto a ela, tanto a Isaac quanto a Rebeca e aí, então, guarda e Abimelec age de boa maneira, então, com Isaac. Portanto, a gente vai percebendo que a história vai se repetindo. Abraão tinha medo, falou que Sara era irmã. Isaac tem medo, fala que Rebeca é irmã. e é necessário essa intimidade de Isaac com o Senhor para que ele confie no Senhor e entenda que enquanto o propósito do Senhor não se cumprir em sua vida, ele é imortal e ninguém toca nele. E agora, Abimelec, assim como acontece no capítulo 21, percebe, então, que o Senhor está com ele e que tem prosperado e entende que ele vai crescer nessa terra e faz esse pacto com ele para preservar ali o povo dele e Isaac faz esse pacto assim como Abraão fez. Mas eu preciso destacar aqui que depois que Isaac sai ali de Gerar e vai para Berseba, no capítulo, no versículo 25 do capítulo 26, então, capítulo 26, versículo 25, fala que Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Portanto, a gente percebe que esse altar, assim como Abraão, que sempre erguia um altar e invocava o nome do Senhor, e Isaac aprendeu isso com Abraão, isso é um sinal de gratidão. Depois de algo grandioso que acontece na vida dele, ele, então, constrói um altar e invoca o Senhor, ou seja, ele traz ali, o faz ali, através dessa atitude, uma demonstração de gratidão ao Senhor, porque até ali o Senhor tem sustentado ele. A minha pergunta para nós pensarmos, porque certamente Deus já fez várias coisas nas nossas vidas, é como temos demonstrado gratidão ao Senhor. precisamos aprender. O povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Foi assim que eu comecei o estudo citando Edmundo Burke. Portanto, a gente precisa olhar para a história e perceber duas coisas, uma coisa negativa e uma positiva. A coisa negativa é que nós precisamos confiar naquilo que o Senhor tem nos falado, porque aquele que nos prometeu é fiel e justo para cumpri-la. portanto, nós não devemos temer e nós olhamos para a atitude de Abraão repetida agora em Isaac onde eles têm medo e por causa do medo deles eles têm uma atitude que não é correta, que é uma atitude condenada. Por outro lado, nós precisamos olhar o lado positivo da história dos dois, onde sempre quando Deus faz algo grandioso na vida deles, eles param, constroem um altar e invocam o nome do Senhor. Como temos feito isso nas nossas vidas? Temos invocado o Senhor nos grandes feitos dele em nossas vidas? Pense nisso e que o Senhor te abençoe. e que o Senhor te abençoe. 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 A CIDADE NO BRASIL